Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje é dia de brincadeira Só que hoje nós temos uma participante diferente, uma participante que vocês já conhecem muito bem A gente vê a cartela aqui, estourou aqui de novo, e ela vai ficar no lugar de papai, porque papai da última vez não deixou cair Quem foi derrubar a torre? Vamos ver, quem vai derrubar a torre? Nenhum! Quem derrubar a torre vai levar xanguinho de uva Só que não, estamos no interior, está chovendo, está fazendo frio, quem derrubou a nossa cabeça? Quem vai começar? Pedra, papel e visora? Pedra, papel e visora? Aqui, pessoal lá em casa eu vejo Pedra, papel e visora, nossa, vai lá Então torcendo, peraí, já deram like, já se inscreveram no canal, já compartilharam o vídeo Por favor, hein, vamos lá pessoal, porque é o que? É... Que graça! Que graça, pessoal! A Círia vai começar, preparada Círia, quem é a segunda? Sara É, é por baixo! Qualquer lugar Qualquer lugar, qualquer lugar, vamos lá Eu ia aqui embaixo, tem mais nada Por cima, oi, 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 oi Sara Se quiser dar oi Como você quiser Oi, 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 oi Oi, oi, oi Já ia perder a primeira vez Deixa, deixa a gente arrumar Rapaz, já, não, tem que deixar ela cair, né papai, o jogo é esse É, quando derrubar Quem derrubar perde, vai levar xampu de ovo, viu Faz atenção Vai! Não, não force, não Você tem que mexer, você só empurre, olha Você só empurra Vai cair, pessoal Vai cair Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Ela tá nervosa, oi É Vai cair Vai cair Vai cair Vai, oi Minha vez Ah, é pra ir abaixando Uhum Ó, deixa eu arrumar essa torre Que essa torre vocês já estão Foi eu não Eu agentei Tá bom 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 Eu talvez tenha apertado demais Por isso que você tava assim conseguindo Ou assim é Ela colocou cola hoje no genco Não pode Não pode Não É essa aqui mesmo Não pode ajudar não Eu vou ter que segurar Não Não existe isso mesmo Vou mudar, pessoal Não tá saindo do lugar Não Pode Tocou Tirou Não, não, pessoal Tocou Tirou Pessoal, a Síria Quer cantar A Síria A Síria Não tocou Tirou Vamos lá Você não segue no lugar Peraí 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 Oxi Não entendi Passei vergonha Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí Minha Ela tá capuzo de hook Aqui hoje Para E cima Ciclo 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 Eu vou tirar daqui Peraí Vamos lá Vamos lá Por ver En some Só Para Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É uma questão aqui Pra mim que eu tô jogando firmeira Dois Aí pra cima senhora Dois Não Hummm Se pensar demais é pior Vai de nenhum e puxa Você vai puxar duas de uma vez? Se puxar duas de uma vez Não, eu tô pensando É o que eu vou fazer Puxar e ele vai pender, vai cair Não vai ficar seguro Mãe, eu faço assim Ali não dá pra pegar Tem que ficar um no meio, dois no canto Aí fica firme, mas se ficar só Um de um lado, não vai não Faz bummm Qual aquelas construções que não dá certo Pare Não tô gostando dela Papai Me ajude papai Diga papai, não pode ajudar não Eu tô jogando né Tem uma peça aí que dá pra sair Mas se não tá vendo É, eu sei que dá pra sair Pra primeiro tirar ela daqui Vocês vão cair daí Parem com isso Uma, duas não dá não Não dá uma só Deixa eu descer E aí, tem que decidir qual é a que vai tirar Oi, oi Tá daquele jeito Essa é, essa é aquela que ela colocou cola Só pode ser Não coloquei cola não Colocou Não coloquei não rapaz Aí tá vendo que não tem cola Colocou Cola 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 Foi ótimo Cola super bom Dei ainda Se tivesse cola super bom eu não saia tia Nem com cola eu tô Eu não montei Cadê ele? Suspíde AhhhhhHHHHHHHHHHHHHH Selva Selva NÃO Não, pessoal eu perdi É isso aí Pessoal 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 nimmtça Estarmos nesse ano. Estava assim. Se vocês quiserem um vídeo com o tio Vinícius, eu só deixarei muito like. Que a gente vai, vai, vai pegar ele no pé, tá? Vamos convocar o tio Vinícius. E aí, gostaram da brincadeira? Claro, né? Ganharam. Sim. Sim. Papai, você não me ajudou, papai. Eu perdi. Estou ocupado aqui. Estou ocupado. Então, é isso. Este é o vídeo. Eu perdi. Dê tchau, pessoal. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Vem com Deus. Muito obrigado. Tchau, minhas mãozinhas, meninas. E nós estamos de que, Sara? De férias. Férias, férias, férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.